Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó do Certo da Terra, olha só, você está precisando emagrecer, perder peso e ainda tomar aí, ó, está com algum problema, sempre está infeccionando a garganta, sempre está ficando doente, essa receita vai te ajudar muito, sabe por quê? Além de fazer você perder peso, ela tem efeito anti-inflamatório, depurativo, desincha, é maravilhosa e o melhor, é uma receita natural, olha só, a receita é incrível, já deixa um gostei, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque Coisas de Filó foi feito para você e você que não está inscrito e não antevou o sininho, não receberá os meus vídeos todos os dias do YouTube, a receita está incrível, então já enche de like, olha só, para essa receita maravilhosa, você vai precisar de um copo, você vai aí esquentar, certo? Não deixa ferver, minha canequinha tá bem amassadinha, né? Tá velhinha, mas essa canequinha aqui, deixa eu explicar para vocês, era da minha mãezinha, tá velhinha, né? Mas ela já faleceu e eu gosto de guardar as coisinhas dela, é, eu uso, olha só, eu vou por aqui, ó, certo? Bem morninha a água, certo? 200 ml de água morna, a gente vai usar aqui uma colher de café de canela em pó, que vai fazer uma desintoxicação no seu organismo, olha só, uma colher de café de canela em pó, vai fazer uma desintoxicação no seu organismo, vai acelerar o seu metabolismo e vai te ajudar a perder peso, fora que a canela rejuvenesce, tem efeito também aí cicatrizante, olha só, vamos colocar aqui, ó, um limão espremido, suco de um limão espremido, nós vamos usar aqui também o poderoso açafrão, que ele previne e trata inúmeras doenças, inclusive o câncer, né gente? O açafrão é maravilhoso, então eu vou usar aqui, ó, uma colher de café, deixa eu pôr aqui, do açafrão, deixa eu ir devagar aqui, porque senão ele cai muito, aí eu vou fazer arte aqui, deixa eu pôr aqui, vamos lá, gatinho, aí, uma colher, de café, do açafrão em pó, aí o que que eu vou fazer? Eu vou mexer bem, mas bem mesmo, essa mistura, gente, ela é forte, ela é forte, ela é potente demais, mas demais mesmo, pra desintoxicar o seu organismo, você, tem as pessoas que falam assim, nossa, mas eu ando ficando doente, todo mês eu estou aí com a garganta infeccionada, né, ando passando mal, então você precisa se ater, que o que que acontece? O seu organismo pode estar aí frágil, né? Então, com essa mistura maravilhosa, o seu organismo vai criar uma resistência, é isso mesmo, lembrando que quem estiver fazendo o uso de qualquer, mas qualquer medicamento, deve procurar o seu médico e perguntar se ela pode tomar essa mistura, porque é uma mistura muito forte, lembrando que hipertenso, por conta da canela, não pode beber, então é sempre muito importante você aí procurar o seu médico de confiança, e aquelas pessoas que fazem também uso de remédio contínuo, qualquer tipo de remédio, deve procurar o seu médico de confiança, não deve beber nada, exatamente nada, sem consultá-lo, ok? Deixa eu beber, porque eu também sou filha de Deus, viu, assim? Trem azedo! Olha só, esse limão tá azedo, porque é só o limão que tinha que fazer dar, né, gente? Mas é bom, né? Tudo que a gente sabe que é amargo, que é difícil de tomar, você sabe que emagrece, que purifica o seu organismo, tem efeito depurativo, anti-inflamatório, enfim, a gente toma como um remédio mesmo. Essa mistura você deve tomar todos os dias em jejum. Gente, você vai criar uma imunidade, uma resistência que você não tem noção. Não esqueça, visse, de procurar o seu médico de confiança e sempre estar informando que você anda ingerindo, tá? Olha só, amou o vídeo? Enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho, já compartilhe agora no seu Facebook, seus grupos de WhatsApp, corre lá no meu Instagram, agora está coisas de filó oficial, coisas de filó oficial, só está faltando você. Ah, se fizeram uma receitinha da filó, uma diquinha da filó, uma fotinha da filó, me marque que eu reposto na hora. Esse canal foi feito pra você, nunca se esqueça disso, cheiro bem gostoso da filó. Bye! E aí